Gaieteiro No teu olhar há um luseiro que clareia o meu rincão Quando a madrinha é um campeiro, ginepia, tomaneirão Tua cordona se espicha e se engole de repente Parece uma lagartixa corcodiando em terra quente Parece uma lagartixa corcodiando em terra quente Tens força de três parelhas nas munhecas do teu braço E um jogo de sobrancelhas pra marcar o contrapasso E um jogo de sobrancelhas pra marcar o contrapasso Gaieteiro de riso largo que em cada nota se entona És patrimônio do pago e a alma desta cordiona És patrimônio do pago e a alma desta cordiona Neste ofício de gaieteiro que trazes desde guri Ganhaste o Rio Grande inteiro sem jamais sair daqui Tua gaitinha manhosa de onde tiras sustento É amiga mais carinhosa, parceira do teu talento É amiga mais carinhosa, parceira do teu talento Se és pequeno na estatura e agrandas pelo teu nome Dizem que a essência mais pura está no menor perfume Dizem que a essência mais pura está no menor perfume Gaieteiro de riso largo que em cada nota se entona És patrimônio do pago e a alma desta cordiona És patrimônio do pago e a alma desta cordiona És patrimônio do pago e a alma desta cordiona É amiga mais carinhosa, parceira do pago e a alma desta cordiona É amiga mais carinhosa, para a alma desta cordiona